Já aprendeu a respirar direito? Então, hoje nós vamos fazer um exercício voltado para fortalecer e descongestionar o pulmão. É um exercício do pato andinho. Oito peças de brocaba. E nós vamos fazer o segundo exercício. Um exercício que também vai ajudar você a fortalecer as pernas. Professor, mas o que tem a ver pernas com pulmão? Quando você trabalha as pernas, você ativa determinados mecanismos. Por exemplo, na perna nós temos o meridiano do estômago. E ele vai ajudar a te dar mais energia. E aí, com essa energia, você vai poder ter combustão. E a combustão vai fazer você transpirar melhor e usar essa energia fortalecendo o seu pulmão. Muito bem. Relaxa os braços. Primeira coisa, alinhamento. Organiza. Organiza o corpo. Do topo da cabeça até os calcanhares. Um plano só. Depois, relaxa os ombros. Relaxa o corpo e relaxa a mente. Mente tem que estar relaxada. Tem que estar condicionada. Você precisa estar atento. O que é uma mente relaxada? É uma mente desapegada. É uma mente aqui e agora. É uma mente conectada no presente. Conectada no seu corpo. No que você vai fazer. Muito bem. Vamos agora, então, partindo daqui. Meu exercício. Com as palmas para cima. Ok? E agora nós vamos abrir o passo para a esquerda. Abre o passo. E agora, mão direita. Cerro o punho. Não precisa ser um punho completamente fechado. Mão esquerda, abre. Então, mão direita, punho. Mão esquerda, abre. Flexiona. Ok? Leva o peso. Abrindo. E recolhe. Agora, abre o passo para a direita. Mão direita por fora. Conectada. Cruza. Mão esquerda. Puxando. Mão direita. Abre. Abre. E recolhe. Vamos fazer mais uma vez. Um. Dois. Abre. 3 4 Do outro lado 1 2 3 4 Então nós temos aqui a largura de um ombro. O que é essa largura? Ela largura exatamente a mesma do ombro. Quando eu olho de frente, os meus ombros estão alinhados com os meus calcanhares. E calcanhares, joelhos, ombro. Tudo alinhado, como dois troncos em pé. E agora eu vou fazer uma abertura um pouco maior. De um ombro e meio a dois ombros. Então o ideal é que seja feito um ombro e meio. Ok? Então, o ombro e meio, nós temos essa postura. Chamada postura de montar cavalo. Postura do cavaleiro. Mato. Mato. Cavalo. Postura. Mato. Então, olhando lateralmente, o meu peso está nos calcanhares. Então, eu não faço isso. Não elevo o tronco para frente. Também não faço isso. Então, do mesmo jeito que você estava no início, você desce. Direto para baixo. O que você vai sentir? Os calcanhares pesados. Ok? Calcanhares pesando. Relaxa os ombros. Então, a primeira coisa a treinar é... Mato. Volta o peso. Recolhe. Pés que estão flexionados. Estende. Abre do outro lado. Já um passo mais largo. Um ombro e meio. E... Flexiona. Ok. Mato. Peso. Para a direção que você... Saiu. E... Só. Vamos lá. As mãos. Mãos cruzadas. Então, quando eu abro para a esquerda, eu coloco a mão esquerda por fora. Isso vai facilitar para eu lembrar qual que é a mão que vai... Qual que é o braço que vai esticar. Tá? Qual que é a mão que vai estar mais aberta. Então, nesse momento, eu faço isso. Depois, eu vou serrar o punho. Não serrar, mas eu vou fechar o punho da mão direito. Então, como ele é fechado, ó. Só os dedos. E o polegar, ele vai fazer... Ele vai quase que abraçar. Ele vai... Como se você formasse uma garra. Ó. Então, eu tenho aqui uma garra. Quem faz Kung Fu aí vai identificar com uma garra do tigre. E eu fecho ela. Fecho os dedos. Tá? Então, é como se você tivesse um cordão e você puxasse. Exatamente o cordão do arco. Aquele arco com a flecha. Então, ó. Você puxando. Então, ele vai ficar assim. Em que o metacarpo e as falanges aqui, no caso, falange proximal, vão estar estendidos. Já as falanges mediais e distal, elas vão estar dobradas. Tá? Então, você faz isso. Ok? O braço, ele vai estar nessa posição. Ou seja, o cotovelo, ele vai estar na altura do ombro. E o antebraço, na altura do braço. Então, vão estar um plano só. Tá? Próximo ao corpo. Ok? A outra mão, ela vai estar parecida com a garra. Só que, ó. Flexiona. E o dedo indicador, ele vai ficar pra cima. Tá? Então, e o dedo polegar aberto. Então, ele não vai flexionar. Tem gente que flexiona. Também, você pode escolher. O dedo mais aberto, flexionado. Eu gosto mais aberto, porque você sente trabalhar mais o meridiano aqui do pulmão. Né? Você sente o meridiano do intestino grosso. Você sente trabalhar mais. Ok? Então, vai ficar assim. Ó. Um. Dois. H. Já pega. Se pegasse o cordão. Acorda. E, ó. Abre. Né? Como se esticasse aqui. Como se você estivesse segurando um arco com a flecha. E aí, você vai olhar na direção do dedo indicador. Tá? E o braço, ó. Vai estar num plano só. Então, desse cotovelo aqui, até o braço esticado, até a palma da mão lá. Um plano só. Aqui. Assim. Um plano. Ó. Um plano. Ok? Então, agora, você volta, ó. Abre as duas palmas. Palma aberta. Ó. Relaxa. E agora faz do outro lado. Um. Dois. Ó. Abre. Três. Ó. Abre. Quatro. Relaxa. E volta à posição original. Vamos fazer mais uma vez pra gente lembrar da postura. Um. Dois. Ah. Estica. Três. Quatro. Um. Outro lado. Dois. Chica. Chica lá. Três. Quatro. Vamos fazer o movimento junto com a respiração. Então, aqui nós vamos ter quatro tempos de respiração. Inspira, expira, 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 expira. Ok? Então, vamos fazer juntos? Então, partindo daqui. Um. Abre, inspira. Dois. Solta. Três. Inspira. Quatro. Solta. Do outro lado. Um. Inspira. Dois. Ah. Solta. Três. Inspira. Quatro. Solta. Ah. E Inspira. Inspira. Ar. Ar. Solta. 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 São. Inspira. Solta. E Inspira. Ar. Solta. Ar. Inspira. 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 Flú. Solta. Solta. Sem contagem. Apenas fazer. Espira. Solta. Solta. muito bem e assim finalizamos a aula de hoje a prática de hoje, o segundo exercício do Papandim Ti-A-Chê segundo movimento do Papandim e eu espero que você tenha aproveitado, espero que você tenha gostado dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha deixa o seu comentário tire suas dúvidas aqui com a gente não deixe de acompanhar o nosso canal, as nossas aulas sempre aqui a gente trazendo novidades pra você, trazendo uma informação técnica, trazendo uma informação filosófica trazendo conhecimento pra você, pra você utilizar na sua vida, pra obter mais saúde mais equilíbrio e mais foco e mais foco e mais foco e mais foco